Música Na última aula a gente começou a deduzir equações para uma coisa que a gente chamou de cônica. Lembrando, a coisa era chamada de cônica porque você conseguia obtê-la fazendo a interseção de dois cones com um plano. Então a gente conseguia achar parábolas, elipses e hipérboles de forma não degenerada e algumas outras coisas em caso degenerados. Por exemplo, quando o seu plano passa pela origem e tal. Então, a gente fez uma elipse que tinha focos em menos c₀. A gente fez uma hipérbole com focos nesses mesmos pontos e parábola. Com foco, acho que em zero C. Zero P. Bom, então se você desenha os focos de elipse aqui. Vai dar uma coisa assim. Esse cara aqui é A. Esse cara aqui é B. E a gente tem uma equação desse jeito. Na hipérbole. Esse comprimento aqui é A. Bom, B e C a gente acha usando aquela equaçãozinha. Esse cara aqui é o F1, né? O jeito é isso. Tá. Então a gente tinha elipses, hipérboles e parábolas. Essas coisas aí, elas têm foco e têm... Nesse caso aqui tem reta diretriz e foco. Bom, nós só deduzimos a equação quando a elipse está exatamente... O eixo da elipse está exatamente em cima do eixo X. Quando os focos da hipérboles estão exatamente no eixo X. E nesse caso aqui, quando a... Ah, a equação da parábola é uma coisa assim. Quatro P. E quando estava em cima dos eixos. Só que, bom, na prática, essas equações, elas não mudam muito quando essas cônicas estão centradas em outro ponto. Centrado em outro ponto, quero dizer isso aqui, por exemplo. Vamos começar com um caso mais simples. Circunferência. Circunferência. De raio. Um. Concentro. No ponto. Um. Ou seja, tem uma circunferência que tangencia o primeiro quadrante aí nos eixos. Em dois pontos, um ponto em cada eixo. Bom, nós não sabemos calcular, nós não sabemos ainda, teoricamente, qual é a equação disso aí. Porque a gente só achou a equação de circunferência centrada na origem. A diferença é que agora esse cara aí está centrado em outro lugar. E aí, como é que a gente faz? Quer dizer, eu imagino que vocês até saibam como que é a equação por isso aí. Bom, uma possibilidade é sempre a gente deduzir a fórmula de novo. Então, a diferença é que agora, qual que é a descrição geométrica da circunferência? A circunferência é um caso particular da elipse onde os focos coincidem. Então, ou seja, é o conjunto dos pontos que equidistam de um ponto dado. Então, nesse caso aí, não é muito difícil deduzir a equação de novo. A gente está procurando o ponto x, y, x, y, que satisfazem o quê? Que a distância até o ponto 1, 1 é constante. Então, ou seja, tais que a distância de um ponto x, y até o ponto 1, 1 é simplesmente x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Então, se você eleva os dois lados ao quadrado, você já ganha de graça a equação da circunferência. x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Bom, se essa circunferência estivesse sentada na origem, qual que seria a equação dela? A equação dela seria... Então, é esse cara aqui sem o menos 1, né? Sem subtrair menos 1. Então, se você troca agora esse ponto 1 menos 1 aí para um ponto qualquer, você vai ver que não muda muito também. Se você agora está na circunferência centrada em um ponto KL e que tem raio R, qual que é a descrição geométrica dessa figura aí? Bom, a circunferência centrada em KL e de raio R é o conjunto de todos os pontos, tais que a distância desses pontos até o ponto KL, esse cara aqui, é constante igual a R. Então, ou seja, são os pontos x, y em R2, tais que a distância de x, y até KL, ou seja, x menos k ao quadrado, isso aqui é a forma da distância, fica sempre a uma distância R. Daí, se você eleva tudo ao quadrado, x menos k ao quadrado, mais x menos L ao quadrado, igual a R ao quadrado. Ou seja, a equação da circunferência, que é a tira da origem, coloca o centro dela em algum lugar. Se ela está centrada no ponto KL e tem raio R, a equação dela é alguma coisa desse tipo aqui. Bom, vamos tentar ver uma forma... Bom, aí a gente fez para circunferência. A circunferência talvez seja mais simples das cônicas de achar a equação. E ver se a gente tentar fazer isso aí agora para a hipérbole, vai dar um pouco de trabalho. Então, vamos tentar ver o que aconteceu com a equação da circunferência em termos de uma coisa que a gente chama de mudança de coordenadas. Esse aqui é o plano XY. A gente vai desenhar um ponto aqui. Então, a gente pega a coordenada X dele, a coordenada Y, desenha aqui. Vamos pegar até esse cara aí, KL. Então, se eu tenho um ponto... Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vamos supor que eu tenha algum fenômeno que está acontecendo, que está acontecendo perto desse ponto. Muito perto desse ponto. Então, ao invés de eu ficar olhando no plano XY, eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui. Vamos ver o que é esse cara aqui. Bom, vamos pensar o que acontece, então. Vamos fazer com um número fixo aqui. Pegar aquele cara. 1. Então, eu vim aqui no ponto 1, coloquei uns eixos ali, que são esse eixo aqui. Bom, então, no sistema de coordenadas azul, tem uma coisa aqui que se parece com a origem, né? Ou seja, no plano usual, quando você tem o encontro das duas retas ortogonais que formam os eixos, você tem a origem. Agora, vamos pegar esse cara aqui como sendo uma origem também, a origem do eixo azul. Agora, para cada ponto que eu colocar aqui, ou seja, vem nesse cara azul agora e marca o ponto 1. Deixa eu mudar a cor para... Eu vim aqui no cara azul e marquei o ponto 1. Bom, pensa que esse cara aqui foi feito um zoom aqui. Então, como que eu marcaria esse ponto laranja agora nesse eixo daqui, nesse sistema de coordenadas aqui? Deixa eu aumentar as retinhas aqui. Bom, eu não vou usar o mesmo ponto porque vai confundir vocês. Esse cara aqui, esse cara aqui, que está em cima desse eixo azul. Bom, como que eu achei esse cara no eixo azul? Eu andei uma unidade para cá, para a direita. Bom, então, esse cara aqui, eu vou simplesmente vir exatamente em cima dessa reta aqui, vou andar uma unidade para a direita. Ou seja, andei uma para cá. Esse cara ficou aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda aqui? Pensa que isso aqui foi feito um zoom de lá. Se eu andei uma unidade para cá e o tamanho da unidade aqui é o mesmo tamanho da unidade lá. Não mudei o tamanho da unidade. Andei uma para cá, andei uma para cá. Então, nesse sistema de coordenadas aqui, ou seja, nesses eixos, se você olha só para esse eixo, qual que é a coordenada desse ponto? O coordenada desse ponto é 1, 0. Agora, e se você olha nesse eixo aqui? Qual que é a coordenada desse ponto? Nesse eixo, esse cara aqui é uma unidade andada para cá. Então, esse aqui vai ser o ponto 2, 1. Ou seja, você tem o mesmo ponto, mas descrito de formas diferentes. Pensa que esse cara aqui, você está olhando esse eixo aqui dentro. Então, ele sempre foi o 2, 1. Mas agora, se eu apago isso aqui, não te mostro o eixo branco, você vai achar que esse cara aqui, na verdade, é o ponto 1, 0. Porque você andou uma unidade para cá no eixo azul e não andou nada para cima. Esse tipo de coisa, ou seja, quando você precisa olhar para alguns pontos de outro ponto de vista, é o que a gente chama de mudança de coordenadas. A gente vai ver mais no fim da aula mudanças de coordenadas polares. Mas primeiro, vamos ver uma mudança de coordenadas um pouco mais simples, que é a mudança de coordenadas a fim. Onde você simplesmente pega o eixo e move ele para algum lugar. É o seguinte, você tem aqui o seu sistema XY. um ponto KL. Em cima do ponto KL, a gente vai colocar um novo eixo. Fazer igualzinho a figura. Vou chamar esse cara aqui de X' e Y'. X' e Y'. Bom, então, assim como a gente acabou de ver, se eu marcar um ponto aqui, e é a mesma coisa que marcar um ponto aqui, bom, lembra, esse ponto laranja é igual àquele ponto laranja lá. Você só está primeiro vendo só o eixo azul, depois você vê todo mundo. Se eu marco um ponto AB aqui, então, esse ponto é AB no eixo azul. Como que eu descrevo esse eixo agora no outro, como que eu descrevo esse ponto no outro sistema de coordenadas? Nesse sistema de coordenadas, vê, eu estava no K quando eu comecei. Aqui eu comecei no zero, então andei A. Aqui eu comecei no K e andei os mesmos As. Então, esse cara aqui é o ponto A mais K. Opa! Vamos ver a coordenada aí, coordenada no eixo vertical agora. Originalmente, eu estava em uma espécie de origem e subi B unidades. Quando eu faço isso aqui no eixo azul, subo B unidades, esse cara aqui, eu estava em L, então eu subi para L mais B. ou seja, enquanto a coordenada desse ponto aqui é AB nesse eixo, nesse cara aqui, a coordenada dele é A mais K, B mais L. Mas, vocês concordam que nós estamos falando do mesmo ponto, exatamente o mesmo ponto, só que se você olha o ponto somente no eixo azul, esse cara foi um cara que eu andei A unidades para cá, B unidades para cima. Se você olha no eixo original, no que deve olhar, esse cara é o ponto A mais K, L mais B. É, se não for, vai ter que multiplicar por alguma coisa. se não for igual, você tem que sempre dividir ou multiplicar, porque se está além de mover, você está esticando. Mas, por enquanto, nós não vamos falar disso. Todo mundo concorda, então, que se eu pedir a coordenada, tem um ponto P aqui, e o mesmo ponto P aqui. se eu pedir as coordenadas XY do ponto P, coordenada XY do ponto P, eu vou vir aqui no eixo XY, que é o eixo branco, vou olhar onde está o ponto P, está aqui, a coordenada XY dele é A mais K, B mais L. Agora, se eu pedir para você a coordenada X' e Y' do ponto P, ou seja, a coordenada X' e Y' são as coordenadas do ponto P, mas nesse eixo X' e Y', aí, ou seja, vai ser esse cara aqui, esse AB. Certo? Então, se a gente tem um ponto qualquer, como que eu relaciono a coordenada XY do cara com a coordenada X' e Y' dele? Bom, vê que a coordenada XY do cara é sempre a coordenada X' e Y' mais aquele ponto onde eu transnodei o eixo. Ou seja, isso aqui é exatamente X' mais K, Y' mais L. Então, isso aqui para você é o seu Google Translator para a coordenada XY para X' e Y'. Se você tem um ponto no eixo... eu dou um cara no eixo X' e Y', o cara aqui, eu sei como marcar ele no eixo branco. É só eu encarar e marcar. Por outro lado, se eu dou para você um ponto no eixo XY aqui, então é fácil isolar X' e Y' de forma que você recupere a coordenada do ponto aqui. por exemplo, considere um sistema de coordenadas cartesianas centrado em 1,2. Vamos chamar de X' e Y' centrado em 1,2. quais as coordenadas do ponto XY igual menos 3,1. Então, bom, eu tenho o sistema de coordenadas usual, o sistema de coordenadas cartesianas e eu estou dando para você um outro sistema de coordenadas. Eu vou tentar usar os quadrinhos do quadro aqui para desenhar isso. Então, o nosso novo sistema de coordenadas, se eu falar um novo sistema de coordenadas cartesianas, significa que eu só peguei um eixo e pus lá, mantive a unidade. Centrado em 1,2. Então, vamos lá. 1,2. Então, agora eu tenho outro sistema de coordenadas passando por aqui. 1,2. Agora, eu dei para você um ponto no sistema XY. O ponto no sistema XY é menos 3,1. Ou seja, 1,2,3,1. Esse cara aqui, você está vendo esse cara no eixo branco. Agora, se eu apagar o eixo branco e pedir qual a coordenada desse cara no eixo azul? Vamos recuperar a nossa fórmula lá, vamos mudar de coordenadas. a relação entre sistema de coordenadas. Então, vamos lá. Esse cara aqui é o eixo X, esse cara é o eixo Y. Esse cara é o eixo X', esse cara é o eixo Y'. Ou seja, coordenada XY, você vai olhar a coordenada do cara no eixo branco. Coordenada X', Y', você vai olhar a coordenada do cara, você vai olhar as coordenadas do ponto no eixo X', Y'. Como que você faz a tradução entre as duas coisas? Na tradução, você faz X igual a X', mais K, que é o que eu andei no eixo X, K mais 1, Y, igual a coordenada Y', mais 2. Essa é a sua regra de como traduzir coordenadas brancas para coordenadas azuis. Então, se você quer a coordenada daquele ponto menos 3, 1, que está no eixo XY, você vai resolver o seguinte, menos 3 igual a X', mais 1, 1 é igual Y', mais 2, ou seja, as coordenadas X', Y', do ponto são menos 4 e menos 1. Bom, o que é mais ou menos razoável, porque vamos pensar agora que o seu ponto, você vai olhar a coordenada dele no eixo azul. Então, esquece o eixo branco. Você não está vendo o branco. O que tem aqui? Nada. Você não está vendo esse eixo. Aqui tem um quadro, não tem desenho nenhum aqui. Vamos procurar agora as coordenadas do ponto P olhando para o eixo azul. Esse cara, eu andei 1, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para trás. Então, a coordenada X' dele é menos 4. E se você olhar no eixo azul, eu desci um quadradinho. Então, ou seja, a quadrada Y dele tem que ser menos 1. Então, aquela é a forma, a única forma possível de você traduzir a coordenada do ponto X para a coordenada do ponto Y. tudo certo? Então, todo mundo sabe dados dois eixos feitos desse jeito aí como marcar outro ponto. Só tomem um cuidado porque, olha só, na equação de mudança de coordenadas, X igual a X' mais K. Mas eu posso pegar o meu eixo azul e fazer ele passar para um ponto negativo. Eu posso colocar o centro em um K negativo. Então, aquilo ali pode ficar X igual a X' menos 2, por exemplo. Porque o K pode ser menos 2. Então, vamos voltar ao nosso problema da circunferência. Então, a gente tinha uma circunferência centrada no 1,1 e com raio 1 no eixo XY. Agora, para eu conseguir obter aquela mesma equação lá, vou tentar usar a equação de circunferência que eu conheço. Que eu conheço a equação de circunferência centrada na origem. Essa não está na origem. Mas eu posso colocar essa circunferência na origem. Desde que eu passe no sistema de coordenadas por aqui. se o sistema de coordenadas é ali, então a gente vem cá e desenha o azul em cima da circunferência. Bom, esse ponto aqui é o ponto 1. Esse ponto aqui também é o ponto 1 no eixo azul. Então, qual que é a equação da circunferência agora olhando para o eixo X' e Y'. No eixo X' e Y' essa circunferência qual que é a propriedade dela? Ela está centrada na origem do eixo azul e ela tem raio 1. Então, se eu quiser escrever em azul a equação dessa circunferência, como que fica? É, cuidado, X' X' ao quadrado mais Y' ao quadrado é igual a 1. Tá, agora como que eu volto para o outro eixo? Como que eu obtenho a equação da circunferência no eixo branco, no eixo XY? Bom, vamos lembrar a nossa equação de como que eu mudo de um eixo para o outro. Nesse caso aqui, o meu eixo está centrado no 1. é isso aqui mais 1 mais 1. Ou seja, se você isola X' e Y' X' é igual a X menos 1 Y' é igual a Y menos 1. Então, agora eu sei como exprimir X' e Y' em linha em termos de XY. Então, eu posso, a gente pegar essa equação aqui e, bom, já que isso aqui é X' ao quadrado mais Y' ao quadrado igual a 1 e X' é X menos 1 ao quadrado mais Y menos 1 ao quadrado igual a 1. Ou seja, tenta entender o seguinte, apareceu X' na equação, você está escrevendo aquela coisa em termos do eixo X' e Y'. Apareceu só XY, você está escrevendo a equação daquela coisa em termos do eixo branco, ou seja, do eixo XY. Então, ou seja, a equação da circunferência que não está centrada na origem, mas está centrada no 1 e tem raio 1 é exatamente essa aqui. Ou seja, você não precisa de novo deduzir a equação. Você pode simplesmente usar essa regra de mudança de coordenadas para fazer a conta. certo? Exercício. Escreva a equação da elipse centrada no ponto 1 menos 2 com eixo maior A igual a 3 e eixo menor B igual. A única questão é a seguinte, é a elipse centrada em algum lugar. Se os focos estão aqui, o centro da elipse é o ponto médio de F1. Eu não tinha definido isso antes, mas acho que é bem intuitivo. O centro da origem, você vai pegar o segmento que liga F1 e F2 e pegar o ponto médio dele. É o centro. O centro do globo E. Obrigado. Vamos dizer o seguinte, vão ter duas elipses que você pode construir, nenhuma no eixo x ou no eixo y, pode desenhar qualquer uma das duas. Obrigado. Bom, primeira coisa, faz um eixo aí, escreve a equação da elipse em torno de um eixo que passa pelo centro dela. Depois faz a tradução igual a gente fez antes. Obrigado. Você tem que achar três equações, tem que achar, primeiro, mudança de coordenada, segundo, equação da elipse no eixo azul, terceira equação da elipse no eixo branco. Ou seja, basicamente você tem que completar todos aqueles espacinhos em branco ali, né, que estão no quadro. Alguém, alguém fez, não fez. Isso aí é a equação de que você está colocando? Qual eixo? Esse aí é o eixo azul, eixo x linha. Aí é mais, mas no outro é menos, x menos 1. Põe o quadrado fora da caixinha, vai. É, porque o ponto é menos 2. É, porque o ponto é menos, não é menos, não é menos, não é menos, não é menos. Eu me pergunto, como ele está no eixo aqui, eu não preciso colocar o 2, ou eu preciso colocar o 2? Não, embaixo não. É no eixo azul, não. Não, eu estou passando. Muito bem. Palmas para a nossa amiga. Tá, eu vou corrigir alguma... Bom, então, o centro antes era o ponto 1, agora o centro é o ponto 1, 2, 1 menos 2. Então, ou seja, isso aqui e isso aqui. Agora, vamos pensar na elipse. A elipse é desenhada aqui. Se você olha para a elipse no eixo azul, esquece o eixo branco. Ela está centrada na origem. E a gente sabe a equação da elipse centrada na origem. De forma que o eixo maior está em cima do eixo x. Como é que é essa equação? x, no nosso caso lá, x' ao quadrado sobre o primeiro cara ao quadrado, o primeiro cara, o eixo, que é exatamente o que está ali, ou seja, 3 ao quadrado. Eixo maior é 3, 3 ao quadrado aqui. Eixo menor é 1, fica 1 ao quadrado. Então, o único problema é o seguinte, é bom eu colocar em que eixo que você está. Então, já que o eixo azul é x' e y', escreve aqui x' e y', porque senão você pode confundir depois na hora de passar para cá. Bom, então achamos a equação da elipse no eixo azul. Já temos a mudança de coordenadas, que leva um eixo no outro. O que a gente faz agora? Isola x' aqui, isola y' aqui e substitui. Se você isola y', fica y mais 2. Ou seja, você vai trocar y' por y mais 2. Se você isola x', fica x menos 1. Então, aqui é x menos 1. Embaixo não tinha x' e y', então continua não tendo. Você só muda x' e y'. Porque é bom, independente do jeito como você olha essa elipse, o eixo maior dela sempre tem esse mesmo tamanho. Não importa onde está o eixo. O eixo, então, é esse cara, o outro eixo é esse cara. Ou seja, a equação branca fica desse jeito aqui. A equação da elipse nos termos de coordenadas branco fica desse jeito. Daí, cuidado exatamente com isso aqui que eu falei. Que é onde, em geral, a maioria erra. Tem um mais ali, mas como o ponto é menos 2, tem que ficar o menos 2. E cuidado na hora de passar... Vamos lá, terceira série. Quando você passa um número de um lado para o outro da equação, você tem que trocar o sinal dele. 70% das pessoas perde 0,2 na questão porque erra o sinal. Isso acontece em GA, em álgebra linear, em cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer cálculo. Bom, isso aí. Vamos tentar, então, achar uma coisa um pouco mais geral. O que é isso? Claro que a mesma coisa vale para a hipérbole, a mesma coisa vale para a parábola. Se você tem uma elipse, isso que a gente está fazendo não é tão geral assim. Porque a nossa elipse, a única coisa que eu fiz foi movi-la da origem um pouquinho para baixo. Eu podia ter rodado a elipse. Bom, se eu rodar a elipse, as coisas ficam bem mais complicadas. Então, por enquanto, a gente só vai mover a elipse, de um lado para o outro. Não vai rodar. Então, ou seja, se você tem a equação da elipse centrada em KL. Um eixo maior. Paralelo ao eixo X. Então, a equação dela vai ser algo do tipo X menos K ao quadrado sobre A ao quadrado. Quer dizer, o A e o B sempre é o mesmo cara, né? Como eu não estou mudando aquele, não estou reescalando o eixo, só estou movendo, então, ou seja, o A é sempre o tamanho. A distância do centro da origem até um extremo. E para achar essa equação aqui é fácil. É só você ir nessa equação aqui, que deveria estar escrita em termos de... Ela estaria escrita em termos de X' e Y'. Aí você troca para o cara branco, que é o X menos K e Y menos L. Se você faz a hipérbole, é a mesma coisa. Você pode definir o centro da hipérbole daquele mesmo jeito ali. O centro vai ser... Pega o segmento que liga os dois focos e calcula o ponto médio. Centro em KL. Eu estou dizendo aqui que esse hipérbole é vertical, porque ela está assim, viu? Se ela estivesse assim, ela seria horizontal. Isso não faz muito sentido, mas acho que vocês entendem, né? Para a hipérbole estar em pé ou deitada? Ou seja, a equação fica da mesma forma. Y menos K ao quadrado sobre 2 menos... Y menos L ao quadrado sobre 2. Sobre A ao quadrado. B ao quadrado igual. Bom, exercício para a casa, deduzir a equação parecida com essa aí para a parábola. Onde eu vou simplesmente... Vou manter o foco. Vou manter a reta diretriz como a reta horizontal e vou subir o foco. Ou seja, eu quero o foco dela em... em um ponto... KL diretriz na reta Y igual a M. Ou seja, tem um foco em algum lugar aí. Y igual a M. Eu vou supor que L é maior que M. Ou seja, a sua parábola está assim. Alguma coisa desse jeito. Bom, então, agora nós temos equações para elipse, hiperbole e parábola. Estejam elas centradas na origem ou estejam elas centradas em qualquer outro lugar. Desde que elas não estejam rotacionadas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti